Olá, vamos acompanhar comigo aqui hoje o jogo de Achichá e Rosário, que está valendo o primeiro lugar da chave da Copa do Muninho. Acompanhe aí. Hoje vai ter um jogo de Rosário versus Achichá. Como é que está a expectativa para esse jogo, Montaí? Boa noite. A expectativa é das melhores possíveis. O Ginásio Ferreirinha recebendo um grande público, normalmente, que vem para astigiar os jogos da seleção rosariense. Hoje é um jogo especial, um jogo grande, jogo contra a equipe de Achichá, valendo a liderança da chave. Hoje, quem passar em primeiro terá a oportunidade de ter uma vantagem na segunda fase da Copa Muninho. Além de que, é um jogo que todo atleta gosta de jogar. Eu queria aqui também aproveitar a oportunidade de estar agradecendo a Prefeitura Municipal de Rosário, através do prefeito Calvé Filho, a Secretaria Municipal de Esporte, através do secretário PP, do Adjunto Jorge, toda a sua equipe, que tem nos apoiado bastante nesta caminhada. Tendo disponibilizado todo o material necessário para que a gente possa estar praticando um futsal em alto nível, um futsal de qualidade e levando assim para os mais jovens a vontade de praticar esse esporte tão contagiante na nossa região. Esperamos que possamos sair daqui com a vitória e, se Deus quiser, com a classificação para a segunda fase já garantida em primeiro lugar da chave. Estamos aqui com o Murilo, do time de Rosário. Quero saber como é que está a preparação de vocês para esse jogo de hoje? A preparação está boa, nos preparamos bem durante duas semanas aí, depois do jogo de Bacabeira, foi em frente da grande equipe de Aixá. Pegamos todos os preparativos do treinador Moisés, absorvendo para pôr em prática aqui hoje dentro de Guara para buscar a classificação. AudioJungle 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 Então, quero parabenizar Moisés, que realmente tem feito um bom trabalho, certo? À frente da seleção de Rosário, que é o futsal que está representando Rosário no Muninho, certo? E também agradecer também ao nosso prefeito Calvé Filho, certo? Que tem ajudado por demais, certo? As ações de prática esportiva da nossa cidade, certo? Tem contribuído, tem ajudado com equipagem, com matéria esportiva. AudioJungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL